Olha só, pra mim, haha, não dá, mas vamos que vamos que o show não pode parar, você já vê aí os carros alinhados no traçado do Autódromo José Carlos Passi em Interlagos, agora vamos pra 4.309 metros, um dos traçados mais icônicos do automobilismo mundial, o traçado do tempo do automobilismo brasileiro na capital paulista, o traçado do Autódromo José Carlos Passi em Interlagos. Expectativas! Ah, com certeza, o cara que merecia ter ganhado o campeonato de Fórmula 1 em 75. Sem dúvida, mas enfim, o que esperamos hoje, meu caro Matheus? Esperamos agora o que nós tivemos na primeira etapa, na primeira bateria, no caso, muita disputa, é força livre, são categorias diferentes, mas vendo os Opalas correndo, os caras andando junto, vai ser aquela festinha maruta que a gente adora, né? Vai ser aquela festa e eu vou falar pra você que vai além de uma festa, vai mostrar que o automobilismo brasileiro, ele é extremamente forte, porque nós estávamos no Rio de Janeiro e agora vamos pra São Paulo, com categorias diferentes, com carros diferentes, com potências diferentes. E vamos falar de mais um ícone do automobilismo nacional, que é o Chevrolet Opal e a Chevrolet Caravan, que chega agora pra mostrar muito mais emoção pra você que acompanha aqui o Portal High Speed Brasil e também a TV One, deixando um grande abraço a cada um de vocês que nos acompanha. Um bom começo de noite pra vocês e já deixo o convite pra amanhã, às nove da manhã, vir com a gente pra segunda corrida da segunda etapa da Stock Series. Fala, Ricardo, manda. Dá uma comentada só rápido sobre o Opala. O Opala, que foi lançado aqui no Brasil, não falo, mas mora em 71, na verdade ele é baseado no Chevrolet Chevelle, que era um coupé semi-esportido. Hã? Não. No Chevrolet, é um coupé semi-esportivo que lançado nos Estados Unidos nos anos 60. É o mesmo carro com pouquíssimas mudanças e um motor 400 também, oriundo daquela época. Então, e esse foi o primeiro carro, vamos dizer assim, esportivo, com caro esportivo, fabricado no Brasil, por isso tem essa legião de fãs que, não vou negar, eu sou Chevrolet fã, GM fã, por causa do Opala. Fala, Pedro. Aquele documentário do Opala, a vida do Opala no Brasil, ele fala que o Opala não vende esse carro, que ele vende um carro da Conchão, que agora é da Peugeot. Não, não é um, Calibra. Um Opel. Não é um Opel, não. No documentário se diz isso. É, o... É, o... É, o... não, não, não vou dizer que o documentário tá mentindo, que eu vou... Não coloque o cara aí na saia justa, pelo amor de Deus. O Pedro tá dizendo que no documentário do Opala, ele falou que a origem do Opala é de um Opel, mas o desenho todo, inclusive partes mecânicas, vem todos do Chevrolet. Então, eu tô partindo do que eu estudei. Pode ser que eu esteja errado mesmo, mas... Pode ser que eles tenham pegado do layout, do... Do Chevrolet? Não. Do Opel. Do Opel com as peças do Chevrolet, que é melhor para a produção na América. Ah, o Rode Pivô tá falando do Commodore. Você tá falando do Commodore? Tá, o... Pode ser que aí entra a história do... Do que o Pedro tá falando, da ideia do... Do design ser do Commodore, mas as peças são tudo Chevrolet, cara. O projeto é tudo Chevrolet. Talvez o motor possa ser do Commodore, aí realmente eu não tô tendo certeza, mas eu sei que as peças são do Chevrolet. É o Inter daqui. É o Inter daqui? É. Muito bom, senhores. A conversa entre vocês tá linda, maravilhosa, eu tô adorando. Mas a galera agora vai pra largada em Interlagos. O Safety Car já apagou aquele pirilampo maravilhoso ali, então vamos pra mais uma largada, hein? Temos um carro novo no grid, o 103, daqui a pouco a gente mostra pra vocês ali. E aí a galera já vem na aceleração, já vem na aceleração. Vem com o pé embaixo, é bandeira verde, Interlagos. Verde, 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 tá valendo na capital paulista. E vem na primeira colocação aí, é o Zine e o Leandro Guerra. Já vem a redução de marcha aí do Leandro Guerra, faz a tomada da primeira entrada ali do S do Senna com o seu protótipo. E aí volta a galera do Celta e do Corsa, tudo disputado. Quem aparece também ali com o número 7, vem ali o Alessandro Santiago. O Z... O... Fugiu o nome do rapaz. O Alessandro Santiago com o Opala numeral 7 que venceu a primeira bateria. O Ziza. O Ziza, muito obrigado aí. Daqui a pouco ele vai me espancar porque eu tô chamando ele pelo nome, não pelo apelido. Né, o Ziza. E vem ali na primeira colocação, já vem mantendo o seu Opala da categoria Copa 4 e 100. Na primeira colocação, dá aquela abanadinha pra um lado, aquela abanadinha pro outro. E traz todo o pelotão embutido. E você vai vendo aí todas as disputas no traçado de Interlagos, passando pela reta oposta. E você vê ali, no final, o numeral 36. E esse protótipo que quebrou logo na segunda curva da primeira corrida, né? Voltou aí agora pra disputa. Voltou aí pra disputa. Agora vamos ver que ele consegue terminar a corrida, mas estão aí indo lá pra frente jogando bastante. O pessoal aqui tá comentando, inclusive o Rodrigo Carelli, um grande abraço pra ele. Ele falou que o Opala é a origem do Opel Record, tá? Mas eu insisto, deve ser a parte de design. Porque realmente a mecânica é toda americana. Falando que o Chevelle é um V8, tá bom. O Chevelle é um V8, mas você coloca o motor seis cilindros lá dentro? Tá aí? Você podia botar um V12 dentro do cofre do Opala. Botaram 2.0 num Celta, por que não botar um V8 também no Opala? Não, não tem posto de gasolina pra isso, galera. Calma. Calma, tem um Chevette V8. Pior que o Pedro Rodrigo falou, é verdade. Vamos acompanhando a disputa aqui da Copa 4 e 100. Lembrando que essa disputa não tem apenas Opalas. É uma disputa força livre. Então você vai ver diversos carros, meu caro Ricardo. Carros muito potentes, como por exemplo, esse Corsa e esse Celta, que é motor 2.0 de Astra. Ah, eu insisto. A engenharia que foi feita nesses carros foi incrível. Eles pegaram realmente o motor 2.0 do Astra e montaram nesses carros pequenos. Lógico que já iam fazer adaptações, manopla de câmbio, essas coisas. Mas conseguiram fazer de uma forma que tornaram esses carros, que já são rápidos e leves, muito potentes. São motores de 140 cavalos num carro de 800 quilos. Pois é, então mostra o grande desempenho desses carros aí. E você vai vendo que o primeiro ali já disparou, já sumiu, já deu aquele vazare. O Leandro Guerra só acelerando. Toda essa disputa aí vem aí na metade do pelotão ali, ó. Passou o primeiro, passou o segundo colocado. E aí você vai de olho no 170, no 216, que é a galera que vai disputando terceiro, quarto e quinto lugares. Tá, o carro 48 que também ali, ó, teve problemas ali na primeira corrida. Acabou dando algumas escapadas. Volta pra disputa também. E daqui a pouco a gente vai mostrar um carro que não disputou a primeira corrida, que é o Renault Sandero, numeral 113. Está na disputa nessa segunda corrida e largou do final do pelotão. Um carro que também não é muito habitual pra essa disputa. Não, é mesmo. Não é muito comum você ver, porque o pessoal vai realmente preferir carros mais antigos, né? E o Sandero é um carro mais recente comparado a Corsa, Celta, enfim. Mas de vez em quando a gente encontra umas situações dessas. E o Sandero, que é conhecido aqui por ter aquela versão RS 2.0 que a Renault faz, né? É, mas nessa versão aí, daqui a pouco a gente vai estar acompanhando, não tem nada de RS, não. Tá mais por um stepway. Mas vale destacar que ele compete na categoria B da Força Livre, ou seja, é um carro nada-nada 2.0. Nada-nada 2.0. Nada-nada 2.0. Enquanto isso, a gente vai acompanhando aqui a disputa dos Opalas. O Alessandro Santiago, o Ziza na primeira colocação. O Sandro Sponsor na segunda. Depois aí vem todo o Marcos Rossini. Traz ali o Antônio Ferreira. Tem toda essa disputa ali, o Giovanni Quadros, o Ramon Pérez, tem o Betão. Traz também o Abílio Fiorani, o Francisco Farinos, tá certo? O Márcio Sponglon. Todo mundo junto e misturado nessa disputa que vem disparando. Aí vem todo mundo lado a lado. E já faz o Trio White, passa o protótipo e faz como se nada estivesse acontecendo. Como se nada tivesse acontecido. Ele já passa, coloca por fora, já vem fazendo a tomada ali. O carro numeral 125 nesse momento, meu caro Ricardo. É isso aí. Opa! Foi embora, hein? Passou aqui no cano até lá. Foi dormir, hein, rapaz? Volta pra cá. Ei, isso, bonito. Curva do Sol, hein? Ficou bonita a fita agora, hein? Ficou, ficou. Lá na Curva do Sol, vem ganhando novamente ali a reta oposta. E você já vai vindo lá no fundo da sua tela, lá, o bonitão lá, ó. O Zizel já vem na primeira colocação e vem despejando potência no seu Chevrolet Opala. Ele que é o primeiro colocado na disputa e venceu a primeira corrida deste sábado. Pois é, ele venceu a primeira corrida nos Opalas, né? Que é o que a gente tá trabalhando aqui hoje. E vale mencionar aquele coce, né? Faleu pra lá do Deus me livre, né? Perdeu um pouquinho, mas aí tá de volta ainda. E tamo vendo aí, acompanhando os nossos Opalas. Lindos, maravilhosos, fazendo bonito aí. Exatamente, meu caro Ricardo Arcuri. Convidando você a curtir, compartilhar as nossas redes sociais. Acesse lá o youtube.com.br Também www.hyspeed.com.br Tá? Entre lá no nosso site. Sempre muitas informações do mundo do automobilismo. Convido você também a acessar o Instagram da TV One. Entra lá, coloque pra seguir. E curta as postagens também. Sempre muito importante contar com vocês nas transmissões. Um grande abraço a cada um. E a toda a galera que nos acompanha através do YouTube, meu caro Ricardo Arcuri. Galera falando bastante aí de cada uma das transmissões. E também sobre carros, que é o que todo mundo ama na sua tela. O líder da disputa. O carro numeral 17 do Zine e do Guerra, que vem balançando. Vem fazendo curva e colocando tempo sobre tempo. É isso aí. Cara, não parece esses protótipos andam muito rápido. Você não dá nada por eles, mas eles tiram uma velocidade absurda. Você olha, nem parece que eles estão andando assim. Não é quase 240 no final da reta. É fora do comum. É, lembrando que o Leandro Guerra tem dois carros aí que ele corre as mil milhas. E não é esse. Esse é um terceiro protótipo já. Olha! Não é os carros dele das mil milhas, tá? Então, assim, são carros muito fortes, mas ele vem preparando outro. Ele quer competir aí no Império Endurance Brasil. E provavelmente com todo esse empenho que ele vem fazendo nos últimos anos. Matheus, o Carelli perguntou jogar essa pra você, porque não me parece que não. Mas eu quero confirmar. Esse é o The Spider que tá liderando? É o da HT Guerra? Não, né? Não é o The Spider, né? Não, não. Esse é o do Leandro Guerra. O pessoal da HT Guerra é o Humberto, o saudoso Humberto Guerra Jr. Do Humberto Guerra. Agora, o Humberto Guerra Jr., o Juninho e toda a família, a mãe, a irmã e a galera que tá desenvolvendo isso aí. Ele falou do Spider, porque tem o Spider do Giovanni Almeida, o Spider do Caio Lacerda, tem o do Mauro Kern. Tem um muito parecido. Tem um, e realmente, o pessoal falou que tem um muito parecido, e realmente é muito parecido, mas não é esse carro. Ok? Então, temos o carro da HT Guerra e temos o carro do Leandro Guerra. Tá? São duas equipes diferentes aí. Diga-se de passagem, é um grande abraço pra todo mundo da equipe HT Guerra, sempre aí, trabalhando muito no automobilismo. O Giovanni, o Caio, a galera aí disputando a Gold Classic, a Gold Turismo, né? O Juninho, o Humberto Guerra Jr., disputando a Copa HB20 nessa temporada de 2022 também. Galera que ama, respira e vive o automobilismo diariamente. O Rod Pivoto tá fazendo uma pergunta aqui. Eu vou ser bem honesto, Rod, a gente, como falamos, nos preparamos pra Opala 4100. Mas esse dado que você perguntou, eu vou ver se eu consigo puxar na memória, que é o peso desses protótipos. Se não me falha a memória, esses protótipos tem entre 800 e 900 quilos. Não chega, dependendo do tamanho do protótipo, não tá chegando nem mais a 800 quilos. Ah, é? É. Perto de 800 quilos. Você falar que um carro DC hoje pesa 800 quilos, é pra isso mesmo. Tá. É um chassi tubular, com um motor que geralmente é um 2.0 AP. A gente viu muito isso nas mil milhas. Exato. Tá todo feito de fibra, com poucas peças de metal ali dentro. É, o Rod, é que assim, como ele falou, a gente fez a cobertura da mil milhas, e nas mil milhas a gente realmente pesquisou a respeito. A gente não sabe o quão esses protótipos estão parecidos com a configuração técnica da mil milhas. Então a gente supõe que esteja entre 800 e 900 quilos, talvez até um pouco menos, como o Matheus falou, porque se eles estão fazendo algum tipo de teste, eles podem estar tirando o peso pra fazer teste, porque afinal de contas não vale nada, não vale campeonato de nada. Então, eles podem estar fazendo um teste aqui, a gente realmente não tem como confirmar. Exatamente. Agora sim, nós temos aí os Opalas, o numeral 31 do Francisco Farinos ali, trazendo o 222 do Sandro Esproesser. Na disputa ali do traçado de Interlagos, ele vem fazendo a curva, uma belíssima disputa ali, a geração de margens volta novamente lá pro final da reta oposta. Galera vai mostrando aí, flashes de lado. Olha lá, olha lá o Sandro com 222 ao lado do Francisco no numeral 31, eles vão ganhando a reta oposta de Interlagos e vem por fora, botou potência na sua tela aqui embaixo, passa o líder da disputa, passa o Ziza em primeiro, aí vem o golzinho aqui, passa o Fiesta da travada, passa o Renozinho Sandero e aí você vê o Farinos e o Sandro aí lado a lado no final da reta oposta, fez a redução, vem o Sandro com 222, faz a tangência na frente, na curva do lado, traz o Farinos logo atrás dele, um pouco mais atrás, você vê ali atrás o Marcos Rossini com o carro numeral 1. Ou seja, muita disputa nesse momento na Copa 4 e 100, com os carros aí se misturando e buscando aí suas posições dentro do traçado de Interlagos, meu caro Ricardo Arcuri. É isso aí, agora estão mostrando lá os opostos, agora o cara vai correndo aí, infelizmente estamos sem live time. É, o Márcio Spinglon ali vem na numeral 91, tá, ele vem um pouquinho mais atrás, já vem tentando ali se aproximar do carro do 23 do Vinícius Salva, que tá entre os ponteiros gerais da disputa e a frente ali do Márcio Spinglon, você viu o carro do Betão já entrando ali na curva do sol, já vem fazendo todo aquele desempenho nesse momento que aparece o live time na nossa imagem aí, sim, agora ficou bonito, hein? Gostou? Opa, gostei, e o nosso Farinos aí da sua terrinha em Ribeirão Pires aí, liderando categoria D, hein? Vem na liderança da categoria dele, vem mostrando o serviço na sua tela agora, o numeral 93, o Vinícius Salva, categoria B da Força Livre, realmente é um Corsa, galera, não adianta falar, é um Corsa, é um Corsa de rua que foi melhorado, adaptado, colocado esses para-choques com pneu slick, com um motor totalmente diferente, mas um carro da Otto que a gente vai ver logo, logo nas corridas de grande duração. Com certeza, eles, como já falamos, eles são bicampeões na categoria lá nas mil milhas e eles são especialistas nisso, pegar carrinho pequeno e botar botou grande, né? Exatamente, só pra você que deve estar se perguntando, mas mil milhas são aproximadamente 1.600 quilômetros, 12 horas de corrida, mais de 340 voltas, tá bom? Só faltou ir falar em minutos e segundos, mas é isso mesmo. Eu não tenho esse dado de cabeça agora, tá? Eu não tenho esse dado de cabeça agora, tá? Mas tá tranquilo, tá? 1.440 minutos. Obrigado. É até 120, que é 12 horas. Tá, tá engraçadão você, né? Lembrando que a gente tava falando de protótipo de carros, você vai acompanhando os Opalas surgindo lá no final da reta, enquanto o Renaultzinho Sandero e o Stepway, olha lá, eu falei que é o Stepway. Os caras não acreditam em mim, olha lá, e vai colocando o Fiestinha por dentro pra fazer a ultrapassagem e o golzinho vem. Vem de um lado, vem do outro, aponta de um lado, aponta do outro. Ó, Fiesta, Sandero e gol. Tá bom pra você? Quem fala de democracia tá aí, ó. É, o pessoal fala assim, mas é disputa de marcas? Não, não é disputa de marcas. Até parece, né? Lembrando que nas mil milhas desse ano, nós tivemos um protótipo novo, que foi o vencedor, que é um carro que vai estar no Império Endurance Brasil. Sim, o Sigma P1. É, é um carro que vem muito forte, muito rápido, teve problemas e mesmo com problemas, voava na frente. E mais legal, você lembra da palestra técnica que os caras deram pra gente? Nossa Senhora. Incrível, foi muito legal. A gente tem o hábito de ir no autódromo e estudar antes das categorias. A gente chegou no box, né? Da galera, meu, a gente sentou numa mesa, mais ou menos como a gente tá aqui agora. O cara sentou do outro lado. A gente ficou uns 30 minutos, 40, ouvindo o cara falar de telemetria, de posição do carro, de diminuição de peso, da evolução desse equipamento. Aí o engenheiro aqui, maluco, adora essas coisas. Tava delicioso, né? O Ricardo tava maravilhado com tudo isso. Legal, ele contando pra gente o carro que vai estar, como ele falou, o Matheus falou na Império Endurance Brasil esse ano. E a gente viu em primeira mão isso daí. Não só isso que vimos em primeira mão também. Teve o Porsche, né? O novíssimo Porsche. Novíssimo mesmo. Novo mesmo, que o carro chegou em Interlagos com 50 quilômetros. É, isso aí. O carro chegou zero e entrou na disputa. E aí você vai acompanhando novamente aí a carava numeral 91 à frente aí do Celta e do Corsa. A galera vem aí fazendo todo o trabalho. Você vai acompanhando o carro 91 do Marcio Spinglon, que vem tentando aí abrir caminho pelo miolo do traçado de Interlagos, buscando posições na categoria C da Força Livre. Um belíssimo carro, um belíssimo exemplar. Essa carava. Carro lisinho, cara. Belíssima pintura. A galera da equipe tá de parabéns aí por todo esse desempenho do carro deles. É isso aí, o Opala, o Opala, o Caravan, né? Tem que falar também. Caravan. Minha mãe teve um, tem que falar Caravan. É, o Caravan aparecendo. Até comentei quem viu o pré-race aí da primeira, da primeira sala. Falei que os caras, acredita, eles andam mais de reta que os Opalas. Vai entender, coisas da vida. E o Rod Pivoto, Força Livre agora, junto com a Copa Opala. É isso mesmo, Rod, divide pista. Tudo junto e misturado. Eles estão dividindo pista em Interlagos nesse momento. Olha a fechada de porta, quase o toque, rapaz. Ô, não dá pra estragar carro, não. Não tá fácil de passar da fundaria e pintura, não, galera. Não tá tendo peça nova, tá todo mundo sofrendo com isso? Ah, tu conhece umas duas ou três lojinhas bacanas aí com peças similares, tá? Precisava de passar uns contatos. Eu falei peças similares, não falha. É isso que eu falava, tal de Ricardo e Jafé. A gente conversa sobre isso aí depois. A gente conversa sobre isso depois. Tio, fica quieto aí. Não fala nada, não. Tá bom, vamos lá. Estamos chegando aí perto da metade da disputa aqui da Força Livre, Copa 4 e 100, direto do Autódromo de Interlagos. Você vai acompanhando aí as disputas. Nesse momento, tudo isso aí que você tá acompanhando vale as primeiras colocações na categoria. Olha o 170 aí, ó. Valeu. Quarto lugar, quarto... Ih, rapaz. Tchau, hein? Eita! Tchau, hein? Não, veio por fora pra lá do Deus Me Livre e tem que devolver a posição mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na corrida anterior. E aí você vê, ó. Deu aquela... Ah, tem o toque. Teve o toque na parte de dentro do carro ali. Perdeu o traçado por causa do toque. Aí fica difícil, hein? Mas os dois frearam depois, hein? Muito depois. Os dois frearam depois. Só porque eu falei da funilaria, né? É, não. É isso mesmo. O pessoal lembra que o pessoal fala do Opala porque é pra você frear esse carro. O Opala, na reta, você tem que frear ali perto dos 120, 130 até 150, pra ele poder fazer a primeira tangência, senão ele não faz. Isso é um ponto interessante do projeto de um carro dos anos 60. Você não tem mais aquela tocada de resposta que o carro mais novo, por exemplo, esses Celtinhas tem, por exemplo. Então, por causa disso, você tem que frear mais cedo pra você conseguir não estar freando durante a rua pra você conseguir fazer o carro virar. É mais ou menos o que passa. Quem acompanha a NASCAR sabe do que eu tô falando. É mais ou menos a mesma tocada. Só que, lógico, o carro é muito mais leve e tem menos potência envolvida. Mas a maneira de levar é parecida com aquilo, tá? A maneira, a tocada é. Mas o desempenho... Bom, deixa isso pra lá. Vamos voltar a falar disso daqui, o que é nisso daí. Vamos passando pelo desempenho aqui na categoria Opala 4 e 100, o Alessandro Santiago, o Ziza na primeira colocação, Sandro Spicer, depois vem ali o Antônio Ferreira aparecendo, tudo isso aí. O Marcos Rosini é o primeiro na categoria dele, o primeiro da categoria dele. E aí, na sua tela, o primeiro na categoria C, o primeiro da Copa Opala 4 e 100. Aí vem o Ziza, belíssimo, carro preto com detalhes em vermelho, os números 7, que é pra aparecer de longe até pra quem tá no escuro e de óculos escuro ver. Eu tô brincando com isso, olha o Sanderinho colocando por dentro pra cima do Ford e aí o Opala vai embora, hein? Colocou do lado, o Opala tem mais potência, tem mais cavalaria na subida, vem com muita força e deixou os outros dois pra trás. Aí o Ziza mostra a força e o desempenho do seu carro. Aí ficou bonito, agora eu gostei de ver, meu caro Ricardo Acuri. Eu tô comentando do 7 porque ele tem vários decalcos do 007, por isso eu toquei a musiquinha do 007. Sim, sim. Mas você vê isso que você comentou. Opa! Segura! O homem travando de tudo quanto é jeito pra fazer a primeira curva do S. Belíssimo. E aí, na sua tela, agora vem o Betão. Ô, Betão! Um pouco mais atrás do 147, que é o Abílio Fiorani, vem pra cima do Betão Fonseca. O Betão Fonseca, olha. Quem que veio na mesma? O Betão Fonseca é piloto do Mercedes-Benz. Ô, Betão! Aquele abraço, Betão, pra você tudo de bom. Vem o Betão, traz logo em seguida o Abílio com o 147, a Caravan 147. Belíssima disputa destes dois carros aí. Caras importantes da categoria. E o Betão tem que mostrar serviço, hein? Tem que mostrar serviço porque ele é o único carro injetado, tá? É o único Opala com injeção eletrônica na corrida hoje. E ele tem que mostrar esse serviço. Mas só voltando àquele assunto do 7, você viu como é que faz a diferença, a potência bruta dos 280 cavalos do Opala subindo, ganhando contra os 200 do Sanderinho e do Focus. Aí você vê uma diferença muito significativa e você vê o Betão ali já conseguindo abrir um pouco mais de vantagem sobre o Abílio. Eles vão fazendo ali a curva do Bico de Pato e você vai vendo novamente a disputa. Agora não tem como. Miolo de traçado foi o Focus, foi também ali o Sandero, mas vem o Ziza, já vem mostrando, colocando de lado o carro, vem entrando da forma que dá, que não dá, que pode, que não pode. Vem abrindo o caminho o líder da categoria da Copa Opala, 4 e 100. Mas repara como no trecho de curva eles passam, que aí entra aquela coisa que eu falei do carro antigo, né? É outra pegada, é uma outra tocada e por isso ele acaba perdendo no miolo. Mas chega na reta, você vê que ele dá aquela chegada, né? É o acerto, é o entre-eixos, é a suspensão, entra tudo nessa questão. Isso aí, principalmente o entre-eixos. E já vem o Ziza travando tudo de novo e mais um pouco e agora vem novamente, vem a potência, vem o desempenho, vem a aceleração na subida do café, no traçado de Interlagos, Autódromo José Carlos Passi, um dos mais belos traçados do automobilismo mundial. Tem quem reclame. Que isso? É porque não conhece. Ah, não. E olha o Ziza como já vem, né? Você já viu ali, ele tava lá atrás, tinha uma grande diferença, ele já vinha apontando pra tudo quanto é jeito e maneira. E aí você vai acompanhando o 133 e o 67 ali do Giovanni Quadros e do Ramon Pérez, eles vinham disputando ali no final da reta a posição, o Leandro Guerra vai passando, vai fechando a prova, vai o 133, passa por dentro, vai ganhando uma posição pra cima do Giovanni, do Giovanni Quadro, que tá correndo junto com o Jean, o Giovanni, o Jean, o Jean, o Jean e o Giovanni, entendeu? Não sei, tem certeza? Absoluta? Então tá, depois a gente confere sobre isso. Só dupla acertadeira. Só dupla acertadeira, tá bom. Já aí, Giovanni, agora é o Giovanni que tá no comando do carro, já vai ganhando a potência ali, ele passou mais, agora a câmera acompanha o líder geral da disputa ali, que é o carro numeral 17 do Zine e também do Leandro Guerra, vai fazendo curva, vai colocando tempo sobre tempo, a galera não quer nem saber, hein? Pois é. Quer chegar logo no final. Quer chegar logo no final e garantir a vitória, pra não ter problemas pensando no fim da corrida, não ter como teve na primeira prova. E o Rod Pivoso falou um negócio aqui que eu queria comentar com vocês. Imagina as mil milhas nos anos das carreteiras Freia Tambor, credo. Não tinha nem resgate, era caixão. Infelizmente, o IML ficava no autódromo. Hã? Olha, o Pedro tá falando que viu os caras do exército fazer a sinalização, porque não tinha equipe de resgate. Rapaz. Rapaz. E o Rod Pivoso aqui em Santa Catarina tem muito ômega nas corridas de terra, que é uma especialidade catarinense. Exatamente, muitos pilotos já saíram da terra de Santa Catarina pra competir em outras categorias aí. O carro vem ganhando muito, tem autódromo e tudo mais. E a gente vê o crescimento dos ômegas através da Gold Classic, do grande Luke Monteiro, onde esses carros têm aparecido cada vez mais também. Bem como o Audi, o ômega também vem ressurgindo nessas categorias. Mas o ômega, ele é um projeto de um carro muito, ele é muito bem feito. Ele é um carro, lógico, é um projeto dos anos 90, tá? Mas a Opio trabalhou nele pra ser um carro de luxo, porém muito rápido. O CD era bom. Não. Vamos lá. É pra ser muito rápido. E aí, com isso, você consegue aproveitar dessa melhor forma. Ah. Carro é carro. Continua sendo o ômega. Lógico que o CD era melhor, né? Não vai, é outra história. Não vamos comparar acabamentos e outros afins com o motor e... Eu não gostava do pronto, eu não gosto de carro funerário, tá? Obrigado, viu? Não vale isso, porque eu tive quanto durante muitos anos. Também. Vamos lá, o time Paraty também conhece esse negócio. Vai passando aqui toda a disputa. Olha um pouquinho mais atrás, vem o Betão novamente pra cima do Abílio, vem na busca da ultrapassagem, colocou por dentro, vem ali a disputa. Belíssima disputa ali do Betão, hein? Colocou por dentro, foi pra fazer a ultrapassagem. Olha onde foi o Sanderinho, buscando a colocação, o Betão deu aquela abridinha ali pro golzinho passar por dentro também, agora vem o Abílio pra cima do Betão. Vem colocando lado a lado, você vê na potência, olha a diferença. Eles vêm chegando no miolo com muita força e um pouquinho mais atrás é o líder da disputa ali, ó. É o Ziza que vem chegando neles dois. Dá a volta. Pra passar por eles dois e colocar uma volta nesses pilotos. Caraca! Vem colocando por dentro, faz a curva ali pra direita, ganha um pouco mais de espaço, rapaz! Passou como se fosse protótipo. Como se nada tivesse acontecendo. Então você vê o grande Ziza. Ele vai passar também pela cara do número 91 ali do Márcio. Meu, ele vem com muito desempenho nesse carro nesse final de semana. Colocou por dentro ali, ó. Tchau. E eu fui, hein? E o Ziza vem que vem voando, meu caro Ricardo Arcuri. O homem a ser batido nesse final de semana. Nossa, olha, se desse um carrinho de rolemã, ele conseguiria ganhar o Paulo, do jeito que ele tá pilotando hoje. Que coisa incrível. Rapaz, carrinho de rolemã? Só se for pra descer o café sem capacete. Ah, claro, né? Tem que ter emoção, né? E passar lá na junção e parar na barreira de pneus. Olha, isso lembra o Léo Burd, irmão do Burd, que ele andava no AGS Vectra na Mil Milha. E ele, de reta, ele perdia muito. Mas no Milha, ele passava os caras fazendo assim. Olha, vem de lado, vem de lado ali. O numeral 48 vem entrando de lado de tudo quanto é jeito. Foi lá fora do traçado, voltou mais uma vez. E aí você vai vendo ali os Opalas que vinham dividindo curva com ele. E aí você vai... Olha lá, olha o replay. Olha aí, ficou bonito agora, hein? Ô, Matheus, você lembra que a gente viu ele fazendo isso quase três vezes lá no Qualify? Exato. Nós vimos, nós vimos isso no Qualify. Ele entrava meio de lado. E aí você vai ver, o cara vai ganhando confiança. Ele vai fazendo. Ele vai fazendo. Uma hora dá ruim. Uma hora passa, uma hora acaba atravessando. E não tem como. Uma hora dá ruim, já diria o provérbio popular. E olha pra você ver lá. Olha como é que vem o Ziza pra cima do Fiesta. Olha como ele vem pra cima do protótipo. Colocou por dentro. Vem no final da reta oposta. Olha, fecha a porta do Fiestinha ali pra cima dele. Ele que é o líder da disputa ali, ó. Alessandro Santiago, categoria assim. Ele é o primeiro colocado. Grande desempenho desse carro. Um carro que veio pra ser batido nesse final de semana. Ele já falava na primeira etapa da temporada. Tinha marcado a pole position. Acabou tendo problemas de câmbio. Abandonou e vinha em busca da primeira vitória em 2022. Veio na primeira corrida. E do jeito que tá indo, vem na segunda também. Com certeza. Sim, nós temos um remendo ali no traçado de Interlagos. Vocês viram, né? Isso aconteceu há pouco mais de um mês. Durante um final de semana do Campeonato Paulista. Foi numa época de chuva alta, né? Foi lá a chuva de massa, né? Já tava tudo bem. Chegou no outro dia um rombo no meio da curva ali do laranja ali. Tiveram que colocar a cone pra acontecer a prova. Depois foram lá fechar o traçado ali pra fazer o reparo. Mas, rapaz, foi um... Não podia fazer ultrapassagem. Não podia fazer ultrapassagem naquele ponto. Não lembrava nada. E aí você vai vendo o Giovanni ali tendo a pressão do numeral 186, que é o Ramon Pérez ali. O Giovanni e o Ramon na subida do café. Eles vêm dividindo a pista. E a galera do protótipo do numeral 125 ali. Do Plutarco e do Sérgio também já vem na subida. E aí você vê os dois Opalas lado a lado com o Fordinho Focus a reboque desta dupla. E você vai acompanhando o 125, que já vem aqui na frente. Passou ele, passou o gol. Vem também o Sandero numeral 113. Belíssimas disputas. E os Opalas já vão fazendo a curva lá na frente. Olha onde foi! Ai, 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 rapaz! Que posição mais complicada. Olha o gol! Quase que o golzinho pega! E vai rodar, hein! Vai rodar! Foi pra lá! Oh! Beleza de segurar! Segura, pior maneiro! Quase vai! Belíssima manobra! Belíssimo trabalho ali do 277 e do Donizete Olímpio. Rapaz, que belíssimo trabalho dele pra segurar esse gol aí. Pra não bater no Ford Focus, que rodou na entrada do S ali. Rapaziada, tem que ter um sangue frio e um braço rápido! Caraca, eu vi esse gol, ele rodando, meu coração veio na boca. Porque você tá quase em ponto cego aí, tanto que o gol quase rodou por isso, olha lá. Você tá quase em ponto cego nessa hora. E o que você faz nessa hora? Fala sério! Você não faz, você só reza pra desviar. Reza pra desviar. E você vai acompanhando aí, vai passando o numeral 125, ele que é o segundo colocado na disputa. Passa de um lado, passa do outro, faz a tangência. Traz a reboque ali, os dois Chevrolet Opala da Copa 4 e 100. Copa Opala 4 e 100, que é a atração aqui no High Speed Brasil e também na TV One. Um grande abraço pra cada um de vocês. Acesse o site, acesse o youtube.com.br. High Speed TV BR. Curta, compartilhe e comente as nossas publicações. Ative o sininho, porque amanhã, a partir das nove da manhã, tem mais. Temos aí a segunda corrida da segunda etapa da Stock Series Direto do Galeão no Rio de Janeiro, do Autódromo Cacabueno, dentro do aeroporto do Galeão. É isso aí, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Olha lá, os caras colocando ali, ó. Caraca, vai ter que trocar de macacão. Vai, vai, vai. Vai ter que trocar de macacão, sim. O que o Rod falou aí? Focus é um foguete. Ah, essa galera tá falando que Focus é um foguete, é. Toma cuidado com esse foguete. Mas você sabe que o Focus, ele é um dos poucos carros fabricados nos anos 90 que a gente suspensou independente na traseira, né? Então, ajuda. Ele e o Vectra. Vectra também tinha. O Vectra antigo. O Vectra antigo. Olha, confesso que essa informação eu não sei te dizer. Bom. Mas tem mais que antes. E aí, você vê o Betão, você vê novamente o Abílio, você vai ver novamente o Guerra chegando. Aí o carro do Leandro Guerra ali também chegando, ao lado do Zinho e vai acelerando. É potência máxima, mas aí não tem como comparar. Ele vai ter que se virar pra passar a cara ao Abílio. Depois o Opala do Betão. Mas ele vem com muito mais força. É um carro que tem muito mais desempenho. Questão de aerodinâmica, pneu slick. Faz com que ele tenha essa potência muito mais. Já colocou do lado do Betão. Já foi embora. Já deu até aquele tchauzinho de lado. Vem passando mais uma vez pra la reta do traçado de Interlagos. No momento que nós temos a bandeira quadriculada na capital paulista. Vitória de guerra. Vitória de Ziri. E mais uma vez. Vitória em Interlagos nessa disputa. Tudo desse jeito assim. Oi? A gente já vai confirmar pra vocês. Aqui eu venho passando mais um carro aqui da Copala. Copa Opala 400. Vem fechando aqui. Mais uma. O Polara. É o Polara, né? Não, o Polara deu. Ali não é o 1. É o Marcos Rossini que vem passando ali. E a gente vai passando pela classificação final aqui da disputa. O Zinho Guerra em primeiro. Categoria A. Na categoria B deu o Vinícius Salva com o Corsa Amarelo. E aí vamos para a categoria dos Opalas. O Alessandro Ziza Santiago na primeira colocação. Com o Sandro Esproesser em segundo. Logo depois o Marcos Rossini na terceira colocação da Copa Opala. O primeiro na categoria D. Ou seja, vitória do piloto do carro número 1 na sua categoria. Antônio Ferreira com 59. É o terceiro na categoria C. O Giovani é o quarto. O Ramon Pérez o quinto. O Betão o sexto com o Abílio na sétima colocação. Só porque o Pedro Rodrigo perguntou. Ele é o sétimo. Com o Márcio Spinglum na oitava colocação. O Francisco Farinos ficou no segundo lugar na categoria D. Uma belíssima disputa com algumas belíssimas emoções. E o Ziza mostrando um grande desempenho, hein, meu caro Ricardo Arcorino? Ele ainda não cruzou. Estão esperando ele cruzar. Mas sim, o cara levou a corrida de camarote, né? Maneira como ele... Olha lá, ele vai cruzar. Olha lá, vem o Ziza para mais uma vitória. Ele vem chegando. Vem para vencer mais uma em Interlagos. A segunda dele na temporada. A segunda dele neste final de semana. Que trabalho, hein? Caraca, o cara, putz... Olha, quando ele botou três décimos de segundo na polipose, eu falei, cara, isso tem tudo para ser um negócio fora do comum e especial, assim. E a maneira como ele venceu as duas provas, o tipo, dominou e não foi nem trazer as crianças para casa. Lembra aquela hora que ele fez as ultrapassagens fazendo volta na cara, no Opala? Ele passava como se fosse protótipo. Então, o nível de desempenho que ele estava tendo era qualquer coisa acima do bem e do mal. Vamos colocar um negócio assim. Exatamente. Lá no clandular, o numeral 93 parado. Pedro Rodrigo está com o microfone na mão. Fala, meu filho. Não, não. Deixar aqui só os nossos sentimentos, né? Para o Ernesto, que é diretor de prova da Copa Truck, onde ele perdeu a esposa. Então, deixamos aqui a nossa força para ele. E lembrando que o piloto high speed, Kleber Electric, semana que vem também estreia nos Opalas, né? Exatamente. Semana que vem nós teremos outra categoria de Opalas e aí o Kleber Electric vai estar andando em parceria com o Ricardo Alvarez, ok? Galera, a gente está chegando aqui ao final de mais uma corrida. Eu vou pedir para a nossa voz da consciência voltar aqui um minutinho. Obrigado. Ele já voltou aqui. Não deixou nem acabar de falar. Respira. Respira, respira, respira. É, vou respirar. Rapaziada. Depois dessa, sabe o que eu preciso? Aqui está transpira, não respira. Um bom banho. Eu preciso de um bom banho agora. Tá, mas vai demorar um pouquinho, hein? Só um pouquinho. Só um pouquinho, então. Tá bom. Bom, duas grandes corridas na Copa Opa La 400. O Ziza venceu as duas, mostrando um grande desempenho. O Farinos venceu uma na categoria D, com o Rossini vencendo a outra, mostrando aí que a categoria D está bem disputada. Mas o que mostrou foi que esses carros estão cada vez com melhor desempenho. Cada vez melhor durabilidade. Não são carros que saem quebrando a torta e a direita, como já aconteceu muitas vezes. Isso, inclusive, eu vou deixar um abraço para o Kaique, que foi o cara que me deu uma palestra técnica sobre os Opalas. A esposa dele vive vivendo aqui com a gente. Então, beijo para ela. Um abraço para o Kaique aí, pelo suporte que ele nos deu. E uma coisa que ele falava era justamente disso. Que você precisa trabalhar um pouco para que você consiga manter esses motores em um bom funcionamento. Porque eles já estão, o que a gente chama em inglês, de over heavy. Que é trabalhando acima da rotação na qual eles são projetados. Eles são acostumados a trabalhar 4.500, 5.000 RPM. Eles estão dimensionados para 6.000 em corte. 6.200 em corte. Então, é importante que você faça esse trabalho. Até o Betão falou para a gente que faz dois anos que eu não abro esse motor. Esse motor está tão ajeitadinho que eu estou com medo de se abrir, mexer e ferrar. Então, é todo um trabalho que precisa ser feito para que você faça esses motores durarem e não passar do ponto. Isso é muito importante. E aí requer esse trabalho que o Matheus falou. Exatamente. Pedro Rodrigo, algo a declarar nesse momento final? Não, não. Só lembrando que amanhã, a partir das 9 da manhã, a gente tem a primeira da Stocklight. Às 9h40, a gente abre a transmissão lá de Iguaporé, que está lá no Rio Grande do Sul. Vamos ter as corridas de turismo 1.4 do Rio Grande do Sul e a Copa Classic RS. E lembrando que às 9 da noite...